Música Boas malta, sejam bem-vindos a review ao Smoketec VMAX Já está aqui comigo o Smoketec VMAX Se viram o meu preview e auto onde explico mais ou menos como trabalhar com os menus ou falo um bocado acerca do mod, etc Foi lançada, penso que dois dias, ou no dia a seguir a ter recebido o mod ter andado a experimentá-la assim por alto ao fim de quase 3 semanas, penso eu, de andar com o mod já tenho uma opinião para vir dar à comunidade hoje não vou estar a focar nem a falar e a mostrar como trabalhar com o próprio mod vou deixar o link a passar aí embaixo para quem quiser ver como trabalhar com este mod por assim dizer, tem início no meu preview e auto pois vou só estar a vaporizar com o mod e dar-vos a minha opinião acerca deste mod já tenho então aqui o Smoketec VMAX montado com um entre aspas mini Stardust um mini claro-cónico e este de rosca 901 que em breve também irem fazer review portanto vou só, aproveito também para dizer que é um Stardust de 2.3 ohms e quanto à voltagem está nos 3.3, penso eu certo, 3.3 volts vamos lá ver então vou pôr fantástica muito, muito bom começar então a falar acerca deste Smoketec VMAX ao fim de, penso eu, que 3 semanas, não sei ao certo, até pode ser mais, pode ser menos ao fim de, eu vou ficar nas 3 semanas ao fim de 3 semanas ou mais ou menos, etc com este mod, tenho a minha opinião formada acerca do mesmo por um lado é positiva, por outro é negativa claro, tem sempre os pontos positivos, pontos negativos, como em tudo o que eu gostei acerca deste mod é um VV, um VV que suporta muito bem, apesar de, e já há vários testes a este mod apesar de haver várias oscilações na voltagem, isto como é stacking de baterias utiliza duas baterias que nos vão dar 7.4 volts e depois o sistema do próprio mod a placa do próprio mod vai fazer o step down da voltagem para a que a gente pretende vai haver sempre alguma oscilação na voltagem que o mod está a dar como, por exemplo, tem a review do Pibuzardo que tem lá todos os testes que vocês precisam caso queiram mais informação acerca deste mod tem lá todos os testes, todas as medições que ele fez com muito detalhe e muita qualidade uma coisa já habitual no Pibuzardo claro que eu não vou estar a fazer esse tipo de teste nem tenho ferramentas para tal mas depois de andar a observar esses mesmos testes depois de andar também a experimentar durante vários tempo durante bastante tempo peço desculpa durante bastante tempo este mod tenho a minha opinião claro que é só a minha opinião se me perguntassem se eu comprava se eu dava os 100€ penso eu por este mod eu diria, dizia logo que não que não ia dar 100€ pelo mod só pelo corpo do mod claro que depois há em várias lojas já a fazer packs para contornar a política de, entre aspas, impor um preço mínimo neste mod pela parte da Smoke Tech existem várias lojas a fazer packs a oferecer mais coisas para tentar contornar um bocado isso como é o caso da Elvapé que este mod veio de lá Elvapé tem dois packs para quem quiser comprar este mod ou seja, um penso eu que vem com uns dual coil tanks com mais umas coisitas e tem outro mod que a meu ver é o melhor de todos outro mod não outro pack que é o melhor de todos que vem com duas penso que são duas ou quatro já não sei o certo mas bem, traz baterias já, baterias para o mod baterias à W traz um carregador também ou seja, só aí conseguimos poupar bastante dinheiro mesmo agora se me dissessem este mod só o corpo por 100€ não, isso não comprava acho demasiado para ser um mod chinês mas basicamente uma réplica do ProVari acho demasiado acho que a SmokeTech exagerou um bocado ao impor este preço mínimo é um bocado exagerado da parte deles apesar de que as lojas começam a ver que o mod não tem assim muita aderência como se calhar gostariam que tivesse e começam lá está a criar os tais packs ou mesmo a criar cupões de desconto para o mod ir para os 70, 75€ ou algo por aí quanto ao mod em si o mod sim porta-se bem porta-se muito bem faz a leitura da resistência dos cartomizadores dos cartomizadores etc funciona muito bem como o VV dos 3 aos 6V lá está basicamente a gente consegue ter aqui neste mod mais que um lavatube por assim dizer funciona como o VV lermos a resistência dos cartomizadores automizadores indica-nos a voltagem a carga da própria bateria em termos de performance o mod é muito bom lá está isto é a minha opinião de quem esteve a utilizar este mod durante bastante tempo o mod porta-se muito muito bem faz no que é pedido claro que tem pontos negativos pontos negativos que foi logo o primeiro que reparei que é o botão apesar do mesmo ainda está a funcionar acho que com o tempo daqui a algum tempo poderão surgir problemas e até penso que a SmokeTech também já corrigiu este problema do botão já estão a lançar com um botão novo aliás eles também estão a começar a lançar e comercializar este mesmo mod já com outro look com um look mais provável por assim dizer existem fotos na net é só pesquisarem e vão encontrar de certeza essas mesmas fotos vamos dar aqui uma passa simplesmente fantástico continuando outros pontos mais pontos negativos o stacking de baterias não pela entre aspas segurança nem nada disso mas por ser um bocado chato a gente basicamente vai ter que ter quatro pilhas para andar para ter um mod sempre operacional acabam duas toca a meter duas à carga pegarem mais duas meter outra vez no mod fica um bocado caro tendo em conta que se comprarmos baterias AW se formos por exemplo se for um mod que utiliza uma 18650 penso que com 15€ a gente compra uma pilha enquanto que este se quisermos duas 16340 vamos ter que gastar perto de 18 19€ mais coisa menos coisa e claro que é sempre um bocado chato a gente ter que estar a tirar as duas pilhas por duas pilhas a carregar pegarem mais duas voltar a meter mais duas se for uma pessoa que por acaso ou por exemplo só tenha um carregador para duas pilhas e se calhar utilizar dois ou três modos e ter que meter mais pilhas a carregar começas a tornar um bocado incómodo eu estou a falar disto por exemplo eu até tenho um carregador que dá para quatro pilhas mas precisa dos spacers daqueles espaçadores para os vários tamanhos de pilhas peço desculpa e como utilizo sempre vários modos chegava a alturas que tinha que pôr pilhas de lado à espera para as poder pôr a carregar porque tinha duas destas a carregar e mais duas em luz etc um bocado chato claro que para muita gente não é problema nenhum estou a falar por mim é a minha opinião claro mais pontos negativos lá está o tal as tais oscilações de voltagem muito sinceramente ao vaporizarmos a gente raramente consegue sentir isso porque são coisas muito rápidas e a gente mal consegue sentir isso mas já tive por exemplo uma ocasião uma situação de um colega a me optar a utilizar com um carto neste modo e a vaporizar durante cerca de 7 ou 8 segundos e com o mesmo queimou estava numa voltagem baixa não sei se será dessas tais oscilações que levou com uma carga de voltagem a mais e o mesmo queimou mas que aconteceu lá isso aconteceu quanto ao modo eu penso que falei tudo dei-vos a minha opinião que lá está é a minha opinião acerca deste modo diria muito sinceramente que isto é um modo para se colocar no mercado por volta dos 60 65 70 no máximo euros aí sim se fosse colocado no mercado entre os 60 e os 70 euros tenho a certeza que muita mais gente ia apostar neste modo porque o modo porta-se bem e vale muito bem os 60 70 euros mais coisas menos coisa agora 100 euros por este modo acho um bocado exagerado e pronto esta é a minha opinião acerca do SmokeTech VMAX comercializado pela Elvapeio espero que tenham gostado fiquem bem até à próxima e aí e aí e aí e aí